Oi gurias, tudo bem? Hoje é terça-feira e eu separei várias novidades aqui na parte que eu disse pra vocês, tá? Vou começar a mostrar um a um e se vocês tiverem interesse em ficar com a peça, né? Ou com o calçado, vocês mandem aqui pelo ato que tá aparecendo aqui embaixo na telinha, tá? E a gente separa pra vocês, tá bom? Então, bora começar! O primeiro achadinho, olha só, olha que coisa mais linda, potes! Em forma de chinelinho, é muito fofo, gente! Gente, olha só, olha como é confortável, olha anatômico pros pezinhos desses pequenos anjos que a gente tem em casa, né? São ótimos, ó! E sem contar que é uma brincadeira, uma diversão junto ao mesmo tempo, né? Ele é tamanho 27, 28 e vai ficar custando 49 reais e o código dele é 202, olha que lindo! Muito caro de verão, né? Bem colorido! Próximo é essa sandália maravilhosa do Super Homem, a diversão da gurizada, né, gente? Olha só, ela tá novíssima, tá? Ela tem o número 29, ela vai custar 30 reais e o código dela é 207. E agora essa fofurice, olha isso, gente! Que amor! Como eu sempre digo pra vocês, não tem bebê em casa? Super dica pra chá de fralda, gente, ó! Um mimo desses, olha que coisa mais nojenta! Olha só, tem uma baleiazinha, ó! Super confortável pros pezinhos, tamanho 6, ele mais ou menos vai ter o tamanho 16, 17, tá, gente? O código dele vai ser 208 e o valorzinho tá 15 reais, tá? Dada, né, gente? E pras menininhas, olha que fofura, gente! Olha só esse lacinho, ó, meu Deus! Olha, muito nojinho! Esse aqui é tamanho 13, tá? Ele tá custando 12 reais também, ó! Ótima dica pra chá de fralda pra aquela amiga grávida, ó! Super presente, gente! Esse calçadinho, ele é o meu xodózinho, ó! Se servisse na minha, eu tava levando pra casa já! E é que é assim, aqui é assim, ó! Chega alguma coisa, tá, abre em cima! Eu quero comprar pra Manu! Assim, ó! Esse calçadinho, ele é da marca Novo Pé, pra quem não conhece, é uma empresa aqui de Novo Hamburgo, tá? Só que os calçados são bem pensados pras crianças, tá? É muito confortável aqui, eu não sei se vocês estão vendo, ó! Super flexíveis pro dia a dia, né? Pra mandar pra escolinha, sem contar que é uma fofura! A coleção deles todas é linda, tá? E ele é super achado aqui do brechó, ó! Ele é tamanho 20, tá? Ele vai tá custando 30 reais, gente! Um novo assim é 100 e poucos, tá? E o código vai ser 210, olha que estilo! Muito lindo, né? Essa aqui, uma pantufinha, na verdade, unissex, né, gente? Olha, porque dá pra usar tanto menina, tanto menino! Ela tem umas raposinhas, olha que fofura! E também, ó, muito confortável pra usar dentro de casa, né? Ela tem solinho, então também pode ser usada na rua, mas olha só! Muito lindinha! Ela tem o código 211 e o tamanho dela é 21, 22! Ela vai tá custando 25 reais! Olha, super nova! E agora, vamos pras facinhas lindas que eu separei pra vocês! Pra quem gosta de um time de futebol, aqui vai, ó! Camisetinha do Grêmio, gente, ó! Novíssima! Ela tem tamanho 8, 10 anos, tá? Tá muito inteira! Ela vai custar 19 reais e o código dela vai ser 212! Olha que fofura, gente! Esse vestidinho muito lindo, olha! Muito lindo! Muito diva, né? Azulzinho, ó! Até combinou com a minha blusa! Ele tem oncinhas, tá? Ele é super confortável também, um tecidinho leve, bem agora cara de verão! O código dele é 213 e ele vai custar 28 reais! E ele veste em tamanho 2, 3 anos! E agora, essa mega estilosa jaqueta! Olhem isso, meninas! Muito linda, olha! Ela tem um tecido gostosinho por dentro, ela é mais quentinha, né? Mas pode ser usada pra essa meia estação! Bota uma camisetinha, bota ela por cima e... Deu! Olha! Ela tem uma cor azul marinha, tem bolsinhos, ela é de zíper, né? Ela tá bem novinha, gente! O tamanho dela é pra uma criança de 1 aninho! Ela tem o custo de 49 reais e o código vai ser 214, olha! Muito estilosa! Eu amei essa jaqueta! Vou levar pra mim! E agora, mais um achadinho! Esse casaquinho da Adidas, gente, não é original, tá? Mas é super conservado, super inteiro, ó! Ele é preto com escrita dourada Adidas, tá? Ele tem tamanho 10 anos, o custo dele vai ser 32 reais e o código é 215. E agora, essa bermuda, tipo, super confortável, olha! Ela é tipo um moletom, sabe? Mas um tecido mais leve, mais gostoso, bem cara de verão! O tamanho dela é M, serve numa criança de 8, 10 anos, até um 12, se duvidar, gente, porque ela tem a cintura ajustável, né? E pra aqueles meninos que gostam de usar a mais folgada, tem os meninos que gostam de usar a mais certinha as roupas, né? Então, ela vai ter o código 216, valorzinho 49 reais. Muito lindo! Agora, esse moletomzinho, ó! Ele é estilo mais curtinho, mais cropped, sabe? Muito lindo também, na cor, tipo, verde água. Tem um zíper aqui pra facilitar ali a abertura, né? É pra uma criança criança de 10 anos, mais ou menos. O valor é 32 reais e o código vai ser 217. E agora, essa camisetinha manga longa, ó! Dos bolos fofos! Quem não gosta, né, gente? São muito fofos! Tamanho dela é pra 2 anos, ela tem o custo de 15 reais e o código vai ser 218. Essa bermuda, eu me apaixonei, gente, olha, porque tu tem uma bermuda, na verdade, não, na verdade, tu tem duas bermudas. Vou até tirar do cabelo aqui pra te dar uma olhadinha, olha, ela é pra uma criança de 3 anos, tá? Mas, olha, num dia tu usa assim, super estilosa, e no outro dia tu usa mais clean, mais neutro, gente, olha só. Muito legal, ó! Duas peças em um e o precinho, ó, desse tamanho, valor 39 reais e o código dessa bermuda super estilosa vai ser 219. E agora, esse pijaminha super fofo, ó, com uma ilhama, é pra uma menina de 6 anos, tá, gente? Tá custando 25 reais e o código vai ser 220, olha! Muito gostosinho o tecido e ele é da marca da Marisa. Essa camisetinha também, olha, gente, muito linda, verde. Ela é tamanho M, dá pra uma criança de uns 8, 10 anos. Ela tá custando 15 reais e o código dela vai ser 221. Bermudinha da Tigor, olha só que linda, com ajuste na cintura, super confortável o jeans, não é aquele jeans duro, tá, gente? Olha o estilo da bermuda, muito linda. Ela é pra tamanho 6 anos, tá? O valor dela tá 39 reais e o código vai ser 222. Agora, essa cor sária, gente, corzinha azul marinho, não sei se vocês estão vendo aqui bem a cor dela, super confortável pras meninas pra ir pra escola, né, gente? Tamanho 10, 20 reais e o código vai ser 223. Olha que fofura, gente, essa jaquetinha muito linda, olha, bem colorida. Olha só, tem umas gatinhas, um skate, um com os coraçõezinhos. Ela é tamanho 8, ela vai custar 25 reais e o código dela é 224. Mais uma camisetinha linda da Tigor, olha só, muito estilosa. Ela tem tamanho 2 anos, o código dela é 225 e ela vai estar custando apenas 20 reais, gente, olha. Muito linda e bem estilosinha. Um tip top, pura fofura, da Carters, olha só, muito lindo, muito lindo, semi novo, tá, gente? É pra uma criança, um bebezinho, na verdade, né, de 9 meses. O custo dele é 59 reais e o código vai ser 226. Esse macacãozinho com várias nuvenzinhas, olha, muito fofo, muito fofo. Ele tem o tamanho P, de 3 a 6 meses, mais ou menos, né, gente? O custo dele tá com 25 reais e o código vai ser 227. Muito lindo e confortável e tem a abertura aqui embaixo pra facilitar as trocas de fralda, olha. Essa camisetinha que a gente sempre acaba usando, né, gente? Básica, porque às vezes a gente bota uma bermudinha mais colorida, uma leg mais colorida. Então, assim, unissex, gente, branquinha, dá com tudo. A gente sempre precisa no guarda-roupa dessas crianças, né? Então, tamanho 4 anos, ela tá custando 15 reais, gente, e o código vai ser 228. Novíssima, gente. Olhem que fofura, esse bórezinho da Carters, tamanho de 0 a 3 meses, ele tá custando 35 reais, ele é muito gostoso, tá? Ele tem a abertura na parte atrás do bórezinho e embaixo, pra facilitar também a hora de trocar a roupinha, tá? Tá custando 35 reais e o código é 229. Esse macacão super estiloso, ó, das menininhas que adoram se vestir com estilo, ele tem o tamanho 8 anos, olha só, muito lindo. Bota um cintinho ali, ó, tá pronta. Tanto pro dia a dia, tanto pra uma festinha, muito confortável. 39 reais e o código vai ser 230. Essa camisinha polo, olha, muito linda, semi-nova também, azul marinho com esses detalhes em cinza. Ela tá na etiqueta tamanho 14, mas acredito que ela deve vestir um 10-12, tá, gente? Ela tá custando 25 reais e o código vai ser 231. Esse casaquinho estilo bolerinho, olha, com a abertura aqui do festa com um botãozinho, ó, estilo militar. Muito gostoso também. Dá pra ser usado no dia a dia pra essa estação, essa meia-estação. Ou também tranquilo com vestidinho de festa, né, gente? É um 2 em 1. Sempre a gente precisa de uma coisinha no guarda-roupa das crianças. Então, é tamanho 16 na etiqueta, custa 35 reais e o código é 232. Agora esse short jeans, lindo, ó, tem um pouco de stretch. Ele é muito estiloso, ó. Tamanho 4, 28 reais e o código é 233. Bermuda, estilo tactel. Pra escola também, ótimo. É um descidinho leve, então, lavou, secou, né, gente? Tamanho M. Dá numa criança de mais ou menos 10 anos, tá? 10 a 12 anos, porque também tem aquele ajuste regulado na cintura. E pra quem gosta de usar mais solto ou mais justinho, né? Então, vai com tudo. Tamanho M, né? 10 a 12 anos. Valor 29 reais e o código é 234. E agora, essa calça, gente, jeans, novíssima. Ela é tamanho 36. Uma criança de 10, 12 anos. A cintura não é ajustável, tá, gente? Mas ela tem um pouco de stretch. Olha que lindo esse detalhe do botão em strass. E ela é skinny, ó. Ela tá custando 79 reais. É nova com a etiqueta, tá, gente? E o código vai ser 235. Linda, né? Então, gente. Pra quem ainda não comprou nenhuma peça do Kids, corre que dá tempo pra participar desse super sorteio, ó. A cada 50 reais em compras, tanto na loja física, tanto na parte online, tu vai concorrer agora, final do mês, tipo, semana que vem, já é dia 30, tá passando muito rápido, né? Vai concorrer essa cesta super fofa, ó. Um uricinho e uma mamãe bebê. Quem não gosta, né, gente? Então, super dica também de presente. Compra e ainda tu acaba fazendo parte do sorteio. E outra coisa, detalhe muito importante, tá, gente? As mamães não ficam de fora, tá? Porque assim, as mamães que comprarem também, tanto na parte Kids, tanto na parte Feminina, estão concorrendo essas duas lindas bolsas, ó, gente. A cada 200 reais em compras, tanto na parte Kids também, tanto na parte Feminina, vocês concorrem essa lindeza, olha. Muito linda essas duas bolsas. Então, corre, vem comprar, que a promoção é válida nesse mês de outubro, tá? Então, tá. Grande beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau.